Fala galera, Maico Machado, como é que vocês estão? Tranquilidade numa boa? Vamos começar 2022 falando sobre, ó, Lídio. Eu faço parte e você vai começar 2022 fazendo parte também, porque hoje eu vou falar sobre improvisação. Mais uma vez, sempre esse assunto é improvisação. E eu tenho aqui uma música, que é uma música que é um pouco cabeluda, né? Podemos dizer assim, Francisca Toninho Horta. Primeiro porque é uma música muito rápida, mas muito, muito rápida. É uma valsa, então é acorde pra caramba. E na hora de improvisar, cara, o cara tem que ser muito bom, certo? Porém, com o conceito do Lídio Cromático, ele tá dizendo pra você aqui, ó, o óbvio. E você vai ver o quão simples é improvisar sobre essa música. Bom, no conceito do Lídio Cromático, a melodia tem a sua organização e o acorde tem a sua organização. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise harmônica do que está acontecendo, ou seja, a organização do acorde. Bom, todo acorde menor tem o seu relativo maior. E o acorde e a escala Lídia, eles são uma coisa só. Eu acredito que isso aí já tá bem definido, né? Nas últimas aulas que eu postei. Então, eu tenho aqui Lá menor, Lá menor, ele é Dó Lídio, o modo 6. O Sol menor, ele é Si Bemol Lídio, o seu modo 6, ou seja, o seu relativo. Ok? Eu tenho Fá sustenido menor, que é o Lá Lídio, o modo 6. Então, são apenas acordes menores e cada acorde desse está presente, ou melhor, é uma tônica Lídia dessa. Certo? Aqui eu tenho Si 7 9 Sus e Si 7 Bemol 9. Si 7 9 Sus é o mesmo que Lá Lídio. Então, eu tenho Lá Lídio, o modo 2. Mas e o Bemol 9, Michael? Ora, o acorde seguinte não é Mi. Se eu pego no círculo da direção harmônica, eu tenho Lá e uma quinta acima eu tenho quem? Mi. Então, Si 7, ele vai ser Lá Lídio diminuto. Aí vocês vão ter que ir lá assistir a aula, né? Das escalas, né? Da gravidade tonal vertical. Se eu não me engano, é a teoria tradicional versus o conceito do Lídio cromático. Essa aula está lá e eu explico isso aqui exatamente. Dá uma pausa, assiste e depois você volta. Então, Lá Lídio diminuta. Ou seja, eu ainda estou dentro de Lá Lídio, porém uma versão mais outgoing, dissonante. Então, eu tenho agora essa chegada próxima, ou seja, uma quinta de diferença para o lado dos sustenidos. E aí eu tenho uma sensação, não, eu tenho uma cadência forte, né? Uma sonoridade forte em cadência para Mi maior. É Mi maior. Então, eu tenho Lá Lídio diminuto, dois. Ok. Aqui eu tenho Mi maior. Mi maior é Mi Lídio. Né? Mi Lídio um. Lá maior é Lá Lídio um. Lá sustenido. Lá sustenido é quarta aumentada, certo? Sabendo que uma escala Lídia e o acorde, eles são uma coisa só, então Lá sustenido, meio diminuto, ele é Mi Lídio sustenido quatro. Ele é um modo da escala Lídia, de Mi. Então, vamos lá. Mais uma vez, voltem para aquela aula, porque isso aqui é importante saber. E si, sete, nove, sus, bom, temos Lá Lídio. Certo? Teria um outro si aqui, mas um si, sete, bem, ou nove, né? Como ele está botando ali. Ok, vamos lá. Vamos ouvir aqui, então, apenas a progressão que eu tenho aqui. Olha só. Improvisar isso aqui é muito complicado, né? Bom, não mais. Agora que vem a grande sacada do conceito do Lídio cromático. Como eu falei, ele mostra o óbvio. Qual é o óbvio? O óbvio é a melodia. No nível horizontal, veja, o que a gente fez aqui, essa análise harmônica, Esse é o nível vertical, ou seja, a gente está descobrindo a origem do acorde, a gente está compreendendo o que essa progressão harmônica faz em relação à frase. Então, a gente tem uma frase aqui, está nítido isso aqui, tem uma cadência aqui, e começa uma outra frase aqui, mais um ponto de cadência. Aí, se você perceber, se a gente perceber bem aqui, você vai ver que a gente tem uma melodia em Lá menor, Lá menor relativo de Dó, certo? Eu vou pegar até o meu instrumento aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Olha só, vamos ouvir isso aqui, ó. Quando você ouve isso aqui, o teu ouvido está falando assim para você, ó. É isso que o teu ouvido está falando. Ou seja, essa melodia soa Lá menor. Ela soa Lá menor. Depois, a gente tem a segunda frase, que é isso aqui, ó. Isso aqui soa Mi maior, certo? Então, no nível horizontal, a melodia, ela tem que soar a sua tônica. Se eu tenho aqui Lá menor, não, deixa eu pegar isso aqui, porque daqui a pouco eu vou fazer a parte de improvisação. Então, se eu tenho Lá menor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente jogar a escala de Lá menor, que pertence a Dó Lídio cromático, porque eu vou ter todo o mundo cromático à minha disposição, porque Lá menor é relativo de Dó. Aqui, eu já vou ter quem? Mi maior, que é Mi Lídio cromático. Então, Maicon, você está dizendo que para esse bando de acordes, eu só tenho que saber essas duas escalas? Exatamente, cara. Exatamente. Agora você está começando a virar um Lídiano. E agora é que você vai simplesmente querer fazer a sua matrícula, porque agora é que vai ficar legal. Olha só. A melodia. Uma frase. Duas frases. A melodia, ela também tem a sua organização. E é isso que o conceito do Lídio cromático te mostra, coisa que o sistema tonal não vai te mostrar. E nem o sistema berkleano, porque o sistema berkleano, ele está fazendo você pensar o quê? Aqui, eu vou jogar Mi maior ou Milídio, Lá maior ou Lá Lídio. Aqui, eu vou jogar o Lóquio, Lóquio 9. Cara, você tem uma melodia. Você tem muitas coisas acontecendo aqui. E eles não falam isso. Eles falam o quê? Decora essas escalas. Ficam nessa aqui. Esse aqui é o modo X da escala menor melódica. Para que isso? Para que isso? Não tem cabimento isso. Vamos facilitar. Vamos fazer o que a gente tem que fazer de melhor, que é o quê? Criar frases. Improvisar é criar frases. E olha como é simples. Eu vou botar aqui agora a progressão. Eu vou improvisar sobre ela. Deixa eu tirar a minha telinha do Cubase aqui. Vou improvisar sobre essa base. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar a pentatônica de Lá menor e depois a pentatônica de Dó sustenido menor. Por quê? Porque é relativo de Mi maior. E aí vocês vão ver que eu não vou ficar preocupado com o acorde. Eu não vou ficar catando milho. Eu só vou preocupar com o quê? Com a frase. Eu tenho que fazer uma frase com início, meio e fim. O início está aqui. E o fim está aqui. O início está aqui e o fim está aqui. Simples assim. E aí vocês vão querer improvisar em todas as progressões. Foi assim que nasceu o conceito. O Russell perguntou para o Miles. O que você quer na vida, meu amigo? Você já reportou o Miles Davis. Ele dizia, eu quero aprender a improvisar em todas as progressões. E está aí o que o Russell nos deu, né? Então vamos lá. Está aí. Minha cara de tranquilidade. A minha carinha de tranquilidade. É isso. É exatamente isso. Não precisa fazer mais nada. Olha só. Vou fazer mais uma vez. E agora eu vou fazer alguma coisa um pouco mais... Com notas cromáticas. Vamos lá. Simples. Simples. E aí? Está esperando o quê? Vamos começar 2022 mudando de vida? Vamos começar 2022 estando um passo à frente da sua concorrência? Lembre-se. Quanto mais fácil você tocar, mais gig você vai ter. Você não precisa estudar teoria complexa. Renan, isso aqui não é complexo. Isso é muito simples. Isso é muito simples. E você vai ter um alto grau de riqueza para a sua produção. Então, grande abraço. Feliz 2022 e vejo você em sala de aula.